Música Chamam de Vale Europeu, às vezes mais parece um vale encantado. Um lugar onde a natureza caprichou no deserto. E a gente que aqui chegou fez questão de enfeitar ainda mais. Foi assim que esse pessoal fez deste pedacinho de Santa Catarina um lugar muito especial para se viver. E o melhor é que dá para conhecer cada palmo desse caminho. Você já pensou em fazer turismo sobre duas rodas? Pois o primeiro circuito de cicloturismo do Brasil foi criado aqui, no Vale Europeu, nove anos atrás. Ele tem atraído gente de todo o país e também do exterior. Este pessoal aqui conhece muito bem essa rota. E vai nos levar para um passeio onde a gente vai encontrar cenários incríveis. E, gente, com muita história para contar. Música Este é o mapa da aventura que começa e termina na cidade de Timbó. O percurso todo passa por nove municípios. São 350 quilômetros. É força no pedal. Completar a volta leva uma semana. Uma coisa legal desse circuito é que a maior parte dele, 90% do trajeto, é feita assim, em estradas de chão batido. São estradinhas que vão ligando as cidades pelo interior. Assim se evita o asfalto e se aproveita muito mais da natureza. E olhando para essa paisagem toda dá vontade de estar pedalando, né? É fantástico, assim, é uma coisa que te cativa. Cada pedaço que você vai, você vê a paisagem, a mata, água. Nós estamos ricos em água. Muita cachoeira, muito riacho. É fantástico. A nossa região não perde nada para a Europa. A única diferença é que lá os morros estão cheios de neve. Aqui não. E é bom demais pousar o olhar na paisagem verdinha e sentir a tranquilidade do interior. Aqui só a gente parece atrapalhado. Até os bichos olham meio desconfiados. O que esse pessoal estranho que é por aqui? Mas toda essa atmosfera de serenidade e campestre pode mudar assim, num estalar de dedo. Momento adrenalina. Sempre chega a hora, né? Rapel e cachoeira. Eu estou testo. Eu nunca gostei de altura. Nunca gostei de altura. Aí, amarelei. Pensei mesmo em desistir. O meu colega Mário, editor da reportagem, tentou me encorajar. Esperando para ir na sequência. Só fui em frente para não passar vergonha. E acabei pagando um mico. Loucura. Ficar de cabeça para baixo. Olhar lá o fundo da cachoeira. Não quero mais não, brincadeira. Eu quero é descer daqui. Depois desse susto, e foi um tremendo susto para mim, deixa eu apresentar o lugar. Cachoeira do Baú. Cachoeira do Baú, 35 metros de queda livre. A região toda aqui é conhecida como o Vale das Cachoeiras. São centenas delas. Ninguém sabe ao certo quantas cachoeiras existem aqui na região. Bom, ninguém precisa sentir aquele frio na barriga para curtir as cachoeiras. Até porque muitas ficam bem ali, ao lado do caminho. Nesta dá para chegar bem perto, basta admirar. Esta outra é a casa de um bando de andorinhões. A mais alta de todas tem quase 80 metros. Capel aí, para mim, nem pensar. Difícil é não se encantar com a beleza desta aqui. Começa num riacho cristalino. Tem piscina à beira do abismo e duas quedas d'água para fechar o espetáculo. Hora de pedalar mais um pouquinho. E com um percurso longo assim, como saber se a gente está no caminho certo? O negócio é seguir as setas amarelas. Elas estão pintadas nos postes e até em porteiras como esta aqui. Quer dizer, encontrou a seta amarela, segue e viagem. E a gente vai em frente, né? Tem bastante ainda para pedalar. E depois de quase 50 quilômetros em estradinhas de chão, o nosso dia vai chegando ao fim. O caminho todo tem pousadas onde dá para lavar as bicicletas e repor as energias. Os ciclistas que fazem o circuito europeu levam com eles essa espécie de passaporte. E a cada etapa comprida tem direito ao carimbo. Pelo jeito, a gente tem direito ao nosso hoje, né, senhor Evo? A gente vai receber o carimbo? Depois dessa subida, com certeza. Opa, pedalamos um bocado, né? Bom, por hoje chega. Estou pensado. É hora de dormir, porque amanhã tem mais pedalada. Boa noite. Hora de ir em frente sozinho, no meu ritmo. Na estrada, encontrei Guilherme e Tatiana, paulistas, em lua de mel, pedalando no Vale Europeu. Do que será que eles mais gostaram, hein? Cada casinha tem um jardim na frente, uma horta do lado. Isso é impressionante, né? A gente que vem do interior de São Paulo, isso não é... Um estilo de vida muito diferente do nosso. Também ficaram encantados com a hospitalidade. Esse senhor foi interessante. A gente chegou e falou que queria comer na truta que indicaram para a gente. E ele falou, ah, fica a três quilômetros daqui, mas está chovendo? Vai comer o carro. Eles eram completos estranhos para ele e ele prestou a chave do carro. Esse é o melhor do circuito para a gente. As pessoas são impressionantes. Foi junto com eles que encontrei algo muito curioso. Um dos charmes desse nosso roteiro são as fontes cobertas de madeira. Restaram pouquíssimas delas. Hoje são apenas cinco. A maior de todas é esta aqui, que fica na cidade de Rio dos Cedos. E sabe por que os antigos cobriam as fontes? Basicamente para proteger a madeira da chuva e do sol. Assim, as pontes duravam mais tempo. No nosso caminho pelo interior de Benedito Novo, tem uma preciosidade arquitetônica e histórica. Ali em cima, ó. Esta é a única igreja no Brasil em estilo enxai mel. Eu estou passando por uma das regiões onde o Brasil tem mais prosperidade social. Nessas cidades, a renda é melhor distribuída. E a população tem acesso à saúde, à educação, ao emprego. Quer dizer, aqui as pessoas encontram as condições para buscar o futuro que desejam. E isso é qualidade de vida. A família Mayer está aqui há quatro gerações. Seu Alvin e Dona Isila são agricultores. Viram a família prosperar no campo. Esse é um bom lugar para se viver? Para mim, para nós, sim. A gente planta pinos, planta eclipto. E tem gado, tem porco, né? Não falta nada na mesa? Não falta nada na mesa. Agora é a vez de cuidar do futuro dos netos, Evandro e Gabriela. O pai do menino, que também foi criado aqui, é só otimismo. Melhor estraga do que está hoje. É mesmo? É um lugar tranquilo, né? Para se viver, para estudar, para tudo, né? Esse lugar foi bom para ti e vai ser para os seus filhos também, você espera? Com certeza, vai ser bom. Sorte aí, pessoal. Tudo de bom. O pessoal aqui da região adora uma festa. As mais animadas acontecem nos chamados clubes de caça e tiro. Isso é coisa muito antiga. Dom Pedro II chegou a ser sócio de um deles. Os clubes de caça e tiro vêm resistindo à passagem do tempo. Só aqui em Blumenau são 40 deles. É muita coisa. Nenhuma cidade da Alemanha tem algo parecido. E as festas nos clubes de caça e tiro são muito divertidas. A impressão que dá é que voltamos no tempo. Olha só as roupas. Que incrível. E a festa, hein? É uma mistura animada de baile com uma divertida Olimpíada. Os esportes aqui são aqueles que os antigos colonos adoravam praticar. Começando pelo tiro. E tem muito mais nesta Olimpíada de tradições. Aqui chamam de pássaro ao alvo, né? Isso é brasileiro. Alemão chama como esse jogo? Forra o Stegen. Hã? Forra o Stegen. Forra o Stegen. Isso. Mais ou menos? Isso. Vou deixar a senhora jogar agora. Tem o bolão de corda. Segurei pela corda. É isso. E tentar pelo lado, né? Fui. Bom, essa era a parte fácil. Foi o que descobri quando me convidaram para bancar o serrador. E o pior ainda estava por vir. Querem? Eu vou cortar. Eu vou cortar. Bom, eu bem que tentei. O socorro chegou na hora certa. Termina que tu começou. Uma só. Tá vendo só? Que clima legal. Este lugar aqui é um dos mais diferentes e curiosos do nosso percurso. A gente está chegando agora no Caminho dos Anjos. E este visual aí já explica bem o nome, né? O que a gente quer saber agora é por que o Caminho dos Anjos foi criado. Este é o seu Paulo Notário. E o seu Paulo Notário, 86 anos, agricultor, homem de muita fé. E a primeira coisa que Deus fez foi criado. E a primeira coisa que Deus fez foi os anjos. E a segunda, fomos nós. Então, aqui é um pequeno paraíso, na minha cabeça, mas é bíblico. Seu Paulo, o seu Paulo tinha um sonho, queria construir o portal do paraíso, fez até a maquete. Mas a coisa não dava certo. Por quê? O senhor tinha dinheiro, tinha vontade de ter pedra, tem tudo. E nada do portal sair. Paulo tratou de erguer sua própria versão do paraíso. Primeiro foi esta imagem de Cristo, inspirada na do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Depois, vieram eles, os anjos. E não foi nada fácil. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi fazer o anjo. Não tem para comprar, não tinha e ainda não tem. Foi com barro e com as próprias mãos que ele deu forma às estátuas. Primeiro eu fiz o colarinho franciscano, depois encampidei o cabelo, depois botei a manga que não tinha. E foi um ano e meio que eu trabalhei no rancho. O resultado é impressionante. Mais do que isso, emocionante. Uma legião de 62 anjos. Está ali como que aguardar a estradinha que passa na frente da casa do Seu Paulo, no interior da cidade de Rodeio, no Vale Europeu. Quando envolta pela neblina, a morada dos anjos ganha mistério e beleza. Hoje é parada obrigatória para quem passa por essas bandas. E o Seu Paulo ainda quer aumentar o couro celestial. Eu vou fazer sem, que eu não me contento com pouca coisa, né? O senhor é um homem feliz? Feliz, feliz. De verdade. De verdade. Só falta... Ver Deus. Mas também o senhor não tem pressa agora, né? Nenhuma pressa. Não, não. Eu também não posso, porque tenho coisa para fazer. Tenho coisa para fazer, tá certo, Seu Paulo? Não, eu também não posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também não posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também não posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também posso, porque tenho coisa para fazer. Não, eu também posso, porque tenho coisa para fazer. Legenda Adriana Zanotto